Essa é a história do Tashi do Matado. A sua primeira tarefa foi limpar o espelho. A sua segunda tarefa era abrir a janela para olhar a luz. A sua terceira tarefa foi limpar a gaiola do pássaro. O macaco subiu em cima do galo para procurar o pássaro. O macaco subiu o cavalo. O macaco montando a garra. O macaco caiu nas nuvens. O macaco machucou o joelho. O macaco fugiu da serpente. O macaco dá um chute no pássaro. O passarinho caiu no fundo do mar. O macaco pegou o passarinho no fundo do mar. O macaco levou o passarinho com o mestre. O macaco fez francotis花. O macaco furou-poim portanto concer without a degree. O macaco O macaco O macaco